Oi amores, mais um vídeo aqui no canal para vocês com descontos e ofertas da Magazine Luiza numa pesquisa de preços e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com um amigo que gosta de pesquisar como eu e você. Aqui você encontra eletrodomésticos, eletroportáteis, smartphones, TVs, utilidades domésticas e muito mais, sempre de lojas diferentes para comparação de preços. Sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui aparador retrô com duas gavetas 323,47 à vista ou 340,49 em 10 de 34,05 centavos. Mop giratório com balde 84 ou em duas de 42 reais. Forno elétrico de bancada Filco 46 litros de R$ 609,90 à vista R$ 475,86 ou R$ 500,90 em cinco de R$ 100,18. Cozinha completa, armário, balcão e tampo de R$ 1.969,99 à vista R$ 1.120,99 ou R$ 1.179,99 em 12 de R$ 98,33. Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio 8 peças Turin R$ 499,90 à vista R$ 313,41 ou R$ 329,90 em set de R$ 47,13. E não esqueça, deixa seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo. sapateira uma porta com espelho R$ 576,78 por R$ 431,99 ou em 12 de R$ 36,00. balde esfregão Mop, cesto, inox, rodinhas, com 3 refis, cabo de 1,60m, R$ 199,90 por R$ 159,90 ou em 4 de R$ 39,98. Pesquise Pomp e venha sempre conferir. Smart TV de LED 43 polegadas LG Full HD, tem Wi-Fi, inteligência artificial, HDMI e USB de R$ 1.899,05 por R$ 1.999 ou em 10 de R$ 199,90. Ventilador Arno Ultra Silencioso 40cm, R$ 329,90 ou em 10 de R$ 32,99. Estamos aqui, olha gente, com muito calor, então vamos compartilhar ventiladores para vocês de outras lojas. Fique aí ligadinho no canal. Secador de cabelo Typhi 2000W, R$ 249,00 ou em 8 de R$ 31,13. Poltrona decorativa, R$ 350,00 por R$ 299,00 ou em 9 de R$ 33,22. E aqui no site encontrei em outras cores. Jogo de jantar Florial Rana, 30 peças Oxford. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. R$ 309,90 por R$ 281,90 ou em 9 de R$ 31,32. Fritadeira elétrica sem óleo, airfryer, fio com gourmet. E olha só, 4 litros. R$ 549,00 por R$ 399,00 ou em 8 de R$ 49,88. Chapinha prancha cerâmica, bivolt Typhi 123x119, ou em 3 de R$ 39,67. Gosta de pesquisar como eu? Deixa seu gostei e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Torradeira elétrica cadense, R$ 154,90 por R$ 137,90 ou em 4 de R$ 34,48. Uma da sugestão deixada nos comentários. Eu agradeço a todos pela participação. Bancada gourmet para cozinha, comporta e fruteira. R$ 348,99 por R$ 278,99 ou em 9 de R$ 31,00. Panela de pressão elétrica, fio com 900 watts, 5 litros. R$ 499,00 por R$ 379,90 ou em 8 de R$ 47,49. Fogão de piso Itatiaia, 5 bocas, com luz no forno, bivolt, inox, R$ 1059,00 ou em 12 de R$ 88,25. Tanquinho Super Pop 4kg Muller, com dispenser para sabão, filtro para fiapos, peneira para pequenos objetos e timer, com 6 programas, R$ 419,90 por R$ 369,90 ou em 12 de R$ 30,83. Aparador Retro, R$ 429,99 por R$ 253,99 ou em 8 de R$ 31,75. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free, duplex, 437 litros, de R$ 5.460,00, com desconto à vista R$ 2.992,41 ou R$ 3.324,90, em 10 de R$ 332,49. Estou fazendo várias pesquisas, encontrando geladeiras mais baratas. Vou compartilhar aqui no canal com vocês. Aspirador de pó e água, e olha só, R$ 1.200,00, R$ 399,90 por R$ 329,89 ou em 6 de R$ 54,98. E para receber a próxima pesquisa, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Notebook Samsung Intel Celeron Dual Core, 4GB, 500GB de HD, tela de 15.6, Windows 10, R$ 3.299,00, com desconto, sai por R$ 2.499,00 ou em 10 de R$ 249,90. Cozinha completa, vem armário e balcão Xangai Multimóveis, R$ 2.399,90, à vista, com desconto R$ 1.556,91 ou R$ 1.729,90, em 12 de R$ 144,16. Cama casal, R$ 679,98, com desconto R$ 4,95,70 ou em 12 de R$ 41,31. Smartphone Samsung Galaxy A01, 32GB de armazenamento, azul, octa-core, 2GB de RAM, tela de 5.7, câmera dupla, câmera de selfie de 5 megapixel, de R$ 1.199,00 por R$ 7,76,67 ou em 10 de R$ 77,67. Aparador Bar Retro com Adega 9 nichos e 2 gavetas, de R$ 643,86, à vista R$ 436,91 ou R$ 459,90, em 12 de R$ 38,33. Cama box casal, vem o box mais colchão, Plumatex Mola, R$ 1.319,99, à vista, com desconto sai R$ 817,93 ou R$ 860,98, em 10 de R$ 86,10. Aparelho de jantar Oxford, 30 peças, R$ 451,00 ou em 3 de R$ 150,33. Batedeira Planetária Filco Turbo, vem com 2 tigelas, 4 litros e com o kit moedor de sal e pimenta, R$ 449,00 ou em 12 de R$ 37,42. Tablet Filco, 7 polegadas, Wi-Fi, 16 GB de armazenamento, Android 9 Quad-Core e tem câmera integrada de R$ 840,00, à vista sai R$ 476,91 ou R$ 529,90, em 10 de R$ 52,99. Lavadora de roupas Consul, 12 kg, com cesto inox e 16 programas de lavagem, R$ 1.899,00 por R$ 1.728,00 ou em 10 de R$ 172,80. Fritadeira elétrica sem óleo Air Prime, é o Smart, 2 litros e 400 com timer R$ 289,90, com desconto sai por R$ 229,90 ou em 5 de R$ 45,98. Conjunto de mesa, sala de jantar, 8 cadeiras, de R$ 3.899,00, à vista R$ 1.651,41 ou R$ 1.834,90, em 12 de R$ 152,91. Kit Britânia, R$ 449,90 por R$ 299,90 ou em 9 de R$ 33,32, vençando em cheira, cafeteira e torradeira. Aparelho de jantar e chave de peças Biona Cerâmica, R$ 199,90 por R$ 149,90 ou em 3 de R$ 49,97. Smart TV Cristal, HD 4K, de LED 50 polegadas da Samsung, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI e USB R$ 3.699,00, à vista R$ 2.754,05 ou R$ 2.899,00, em 10 de R$ 289,90. Conjunto de panelas, alegras, 5 peças Tramontina, R$ 597,84, à vista R$ 476,91 ou R$ 529,90, em 10 de R$ 52,99. Smartphone Samsung Galaxy A21, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5, câmera quadrúpula de 48, 8 e 2 e 2 megapixel, frontal de 13 megapixel, de R$ 1.799,00, à vista R$ 1.391,95 ou R$ 1.435,00, em 12 de R$ 119,58. Robô aspirador de pó Britânia, R$ 929,90, com desconto à vista R$ 607,91 ou R$ 639,90, em 12 de R$ 53,33. Tanquinho semiautomático sugar 10 quilos, R$ 784,00, por R$ 399,90 ou em 4 de R$ 99,98. Kit Mondial, com liquidificador e batedeira na cor Marsala, R$ 599,00, à vista R$ 474,91 ou R$ 499,90, em 11 de R$ 45,45. Balde Mop 119, por R$ 102,90 ou em 3 de R$ 34,30, que vem com 3 repis. Cafeteira elétrica, para até 32 xícaras de café, R$ 169,90, por R$ 104,90 ou em 2 de R$ 52,45. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, todos os dias compartilhe pesquisa de preços, achado sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. E deixe seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.